Neste sábado no Bom Demais tem o cantor apaixonado Silvano Salles. E ainda o Arrocha de Léo Camargo. Você vai ver tudo o que rolou na festa Samba Gente com Zeca Pagodinho e Mariene de Castro. E o mais novo clipe do Ragatone. E aí, vai perder? Claro que não. É neste sábado, duas e quinze da tarde. Te vejo. Tchau.